Vamos agora de informação em tempo real, porque nesta quarta-feira está ocorrendo aqui em Teresina o julgamento de Moacir Moura Jr., que está sendo acusado de matar membros do coletivo Salve Rainha em um acidente de trânsito ali na Avenida Miguel Rosa. Ele está em júri popular, mas quem traz mais informações sobre esse assunto é a nossa repórter Lalesca Setúbal, que está ao vivo no fórum, que está recebendo esse julgamento. Olá, Lalesca, boa tarde para você. Conta para a gente quais são as informações que você tem acerca do julgamento. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você de casa. Olha, Lívio, eu estou aqui na frente do fórum, ao lado do TJ, do Tribunal de Justiça aqui no bairro Cabral, para a gente acompanhar um pouco esse julgamento que está acontecendo hoje. Após quatro anos desse crime de trânsito, porque não foi um acidente, foi um crime de trânsito, o senhor Moacir Jr., ele senta no banco do réu, aqui no fórum criminal, para responder todo esse processo. Eu tenho algumas informações onde ele responde a um processo por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando você tem consciência que há possibilidade de matar. Desde quatro anos, a imprensa, a gente vem acompanhando esse caso, esse crime de trânsito, onde o senhor Moacir, ele estava embriagado e estava dirigindo o seu carro na Avenida Miguel Rosa, onde ele colidiu com o carro dos meninos, o carro onde estava o Jada, que foi a única vítima que sobreviveu a esse acidente. O julgamento ainda está continuando desde o começo da manhã de hoje. A gente já tentou entrar em contato com o Jada Edamaceno, o jovem que foi vítima desse acidente, mas ele ainda não pôde sair do julgamento, ainda não está podendo falar com a gente. Inclusive, Lívio, nós temos uma sonora, a gente tem uma entrevista sobre o depoimento do Jada, onde a gente vai conferir agora. Eu tenho uma visão facial, traumativa incandiana, traumativa rincariana, situação da tocha direita, da canela direita, leve afundamento na caixa de menina, a pedra passada da visão, a pedra passada da limitação, eu tenho um bico de banco, que todo dia eu vou visto isso. Aí imagina, tenho que fazer esse procurativo em várias visões. Por que eu faço esse procurativo? Porque eu faço tratamento para uma possível possibilidade de transplante de cópia. de mim mesmo é uma certeza. Então, eu tenho que cuidar minimamente do meu homem. O caminho eu sempre dou, eu dou muito de novo. Hoje eu faço academia, porque eu pedi para os médicos para fazer, inclusive, para fortalecer a minha terra, porque eu perdi massa muscular, e eu faço isso várias vezes ao dia. Mas exercício diário de espreendimento do corpo. Como eu espero que ele seja punido, porque assim, a gente não pode deixar, já que eu fiquei, já que as coisas que me aconteceu, a gente não pode deixar que ele seja estatística. E eu não posso falar pelo júri, porque eu só posso falar pelas minhas atitudes. Eu fiz o que eu pude para que as pessoas sustentam, que crimes como esse não merecem ser cometidos, e não devem ser cometidos. Um acidente, a palavrinha tipologicamente, é sobre acontecer algo de forma inesperada. Acidente é quando tu está caminhando e tropeça. Se eu sei que beber e dirigir, posso morrer ou matar? Eu escolhi, escolhi. Pague. Eu não posso pagar. Meus amigos estão pagando. Morro. Eu estou pagando por uma escolha dele. Que seja agora a hora dele cagar pela terra. Porque em todo lugar que eu ando em Terezinha, é uma memória dos meus amigos. É uma memória minha. Então, por mais que eu tente de falar, eu nunca consegui falar da dimensão dos psicólogos. Imagine comentar aqui com vocês. A única coisa que eu posso dizer é que eu escolhi poder ter a possibilidade de continuar. Mas que são muitos trabalhos. Eu me tornei o suicídio potencial. E eu falo isso porque eu tenho que me lembrar toda hora. Eu tenho que ficar muito atento para que eu não vire mais um dado nessa cidade. Eu tenho amigos que escrevem sobre suicídios. Eu tenho amigos que pesquisam sobre suicídio. E eles estão o tempo todo comigo exatamente para que eu não esqueça. Eu cheguei a tatuar essa flor de fake. É para lembrar de Terezinha. E lembrar que ela é amarela. Porque ela é amarela quando o suicídio. É uma forma de o tempo todo estar me lembrando que eu tenho que ficar mais atento à minha saúde mental porque eu tornei o suicídio potencial. E eu sei o quanto de gente que está envolvida porque o crime, a gente tem que dizer. Não é acidente. A gente tem que dar o nome correto. É um crime. Ele matou. Ele me fez ficar do jeito que eu to hoje. E quando a gente nomenclatura, a gente consegue inicialmente, inclusive, poder dar o próximo passo. Quando aconteceu isso, eu me tornei uma coisa que nem eu sabia que eu era. E eu tinha que aprender a caminhar com isso. É muito difícil, gente. Eu acho que a maioria aqui já trabalha comigo, convive comigo. Em algum momento, atravessou minha vida. Eu não comento o tempo todo isso porque eu não sei como comentar o tempo todo isso. Eu também não aguentaria. E ninguém é obrigado a ter que sentir as minhas dores, por mais que elas sejam altas. Então, eu evito ficar transformando isso numa alegoria porque eu acho que talvez me colocaria numa posição de pessoa mais frágil do que eu já estou. Eu saí porque eu precisava sair para tomar uma água, porque estava perdido de novo. É, volta tudo no começo. Ai, desculpa. É, você não tem noção de quem pega essa bigelota. Olha, o Jada Damasceno, durante toda essa semana, ele vem divulgando nas suas redes sociais, no seu Instagram, sobre o julgamento de hoje. Ele diz sobre toda a sua experiência desde o dia 26 de junho de 2016, o dia que aconteceu esse crime, esse crime de trânsito. Ele fala sobre a sua experiência sempre e vem pedindo apoio de todos os amigos, de toda a sociedade que teve conhecimento do caso dos meninos do Salve Rainha para dar apoio, para vir hoje aqui no Tribunal de Justiça, na frente do Fórum, para fazer a sua reivindicação. Quem também conheceu alguém que foi vítima de acidente de trânsito, ele também chamou as suas redes sociais para se fazer presente, para pedir justiça. Não só pelo caso dele, mas o caso de tantas pessoas que acontecem esse tipo de crime, para que o Código de Postura, o Código de Lei, a Constituição, seja mais severa. Ele pede que a Constituição, que todas as leis de trânsito sejam mais severas, para que não aconteça isso com outras pessoas. Por fim, Lívio, o Conselho de Sentência, ele está sendo formado por representantes da sociedade, como você falou, é um júri popular. Ele está se reunindo para ver se condena ou não o réu, o senhor Moacir Júnior. E o último a se pronunciar é o juiz que preside esse julgamento. Ele vai ler a sentença proferida por todo júri. Essas são as informações, Lívio, sobre esse julgamento que acontece desde o começo dessa manhã, desde as 8 horas da manhã, aqui no Fórum Criminal, na frente do Tribunal de Justiça, bairro Cabral. Eu volto com você no estúdio.